Nos capítulos finais da quinta temporada de Reis, a Inuã, esposa de Saul, encontrará um final trágico. E isso tudo irá acontecer após o segredo dela com Abner ser descoberto por alguém inesperado. Mas antes de te contar tudo o que vai acontecer, eu quero te convidar a deixar o seu gostei, a se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a chegar aos 200 mil inscritos e ativar o sininho. Vamos lá! A trajetória de Inuã em Reis é uma das mais tristes de toda a novela, pois de uma boa esposa e boa mãe, ela é tomada pela amargura e rejeição do seu marido, o louco rei Saul, e então acaba caindo nos agrados de Abner, o comandante do exército e também primo do rei. E como já era de se esperar, essa história toda acaba muito mal. Isso porque, nos próximos capítulos, Jonatas irá pegar Ainoã e Abner no flagra, o que deixará os dois completamente desesperados. No entanto, ao invés de revelar tudo para Saul, Jonatas sabe das consequências e decide conversar com a própria mãe para que ela mesma faça isso e conte a verdade. Porém, isso acaba não acontecendo de imediato, pois Israel acaba entrando em guerra contra os filisteus. Percebendo que seu mundo pode desabar a qualquer momento, Ainoã é tomada por um grande desespero. Mas esse desespero não dura muito tempo, isso porque Saul e seus filhos vão para a guerra contra os filisteus e acabam morrendo lá. E o final trágico de Ainoã acontece justamente logo depois de tudo isso acontecer, pois após vencerem os israelitas na guerra, os filisteus invadem a cidade de Jibeá e acabam lá matando muitas pessoas da família de Saul. Poucos sobrevivem. E uma das que terá esse trágico fim é justamente a própria Ainoã. Em relação ao Abner, ele não morre, pois acaba fugindo durante essa guerra e tempo depois, então, se relaciona com a Rispa, que era uma concumbina de Saul. Porém, o que é dele está guardado e acontece mais pra frente. Que vida triste foi a de Ainoã, né, pessoal? E agora eu quero saber o que é que você achou do desfecho da história dessa personagem. Deixe aqui nos comentários. Lembrando que algumas coisas podem acontecer diferente na novela, pois isso são algumas informações de roteiro vazado, então essas coisas podem acabar mudando. Também te convido a se inscrever pra ajudar a gente a chegar aos 200 mil inscritos e ativar o ceninho pra receber sempre que sair um vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido, um grande beijo e até a próxima! E aí E aí Amém.